Você foi pincelando algumas informações legais sobre o álbum, né, que você comentou que foi tudo gravado meio que numa espécie de uma tacada só, né, que em quatro meses, quatro meses atrás vocês estavam gravando as guias de bateria e agora já saiu. Ao mesmo tempo, tem esse disco, tem algumas músicas que já foram saindo antes, né, a Metal Milk, acho que saiu em 2017, eu até não sei se ela foi regravada, ela soa um pouco diferente da versão que saiu alguns anos atrás, a Motor Metal saiu em 2019, a Metal Galera em 2020, a Metal Is My Life e a Metal Warfare saíram ano passado, isso se não estiver falhando aqui um pouquinho na anotação. Eu queria saber como é que foi esse processo de gravação no sentido de vocês foram gravando de fato uma música, depois outra, depois outra e as últimas que são as inéditas desse disco, vocês gravaram tudo de uma vez ou foi de fato pincelado mesmo que tem outras atividades que vocês executam e o quanto isso também pode ajudar ou até atrapalhar no processo de gravação ter que fazer dessa forma que até é uma forma também que o mercado meio que exige esse lançamento de vários singles antes de soltar um álbum, né? Tá vendo, ô Moita, você tem que fazer as perguntas, viu? O cara postou pra caralho o negócio, porra, eu tinha que trazer alguém de nível pra me ajudar aqui, né? Porra, o cara é foda mesmo, cara, o cara só manda as perguntas, tipo, profissional, parece que eu tô sendo entrevistado por um CNN, essas porra aí. Porra, né? Não é todo brinco em quem tem chance de falar com o Bruno Suter logo abaixo de Detonator, poxa. Não, mas ó, ô Moita, eu tô te zoando, tá? Você é um puta cara aí que, pô, representa a gente pra caralho, tá? Só pra te zoar, eu tenho mais intimidade com o Moita pra ficar zoando ele, tá? Mas é realmente uma excelente pergunta. A gente começou na volta do Massacration em 2016 e pintou a questão, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai excursionar, tocando as músicas antigas, vamos fazer música nova, vamos fazer disco novo, e o primeiro a vetar essa ideia de disco novo fui eu. Primeiro porque, na época, eu achava que, pela memória do Fausto e por tudo que o Fausto significa pro grupo, acho que não era o momento, sabe? E a minha ideia, na volta do Massacration, na época, era fazer uma turnê de despedida e pronto. Mas, é... Porque o Fausto fazia a maioria dos riffs, sabe? Eu sempre fiz a produção musical, montava mais ou menos a ideia, o Fausto vinha com os riffs e depois a gente juntava e fazia as letras juntos. E eu pensei assim, cara, o cara que cria os riffs não tá aqui com a gente, sabe? Mas a grande surpresa foi justamente o Marco Antônio, porque o Marco Antônio e o Fausto, eles fizeram aula de guitarra junto, sabe? Lá atrás, quando eles eram adolescentes. E o Fausto, e tanto o Fausto quanto o Marco, tocavam guitarra. Na época, o Marco foi pro baixo, né? E aí a gente pensou, não, o Marco então vai pra guitarra. E aí ele começou a vir com um monte de riff muito maneiro. Porque, assim, o legal do disco novo é que não é o Fausto que fez os riffs, foi o Marco. E eles eram meio irmãos de alma, assim. Então, muito da essência do Massacration, que era de composição do Fausto, o Marco já tinha na alma dele. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um jeito próprio de fazer esses riffs. Então, é o Massacration, mas com um frescor novo, sabe? E aí a gente foi dando mais espaço, sabe? Pro Marco ir criando e fazendo as coisas. Então a gente preferiu ir fazendo no sistema de singles, né? Com pouco recurso. Então, na época, a gente fazia as gravações... Eu fazia a produção das músicas com superior drummer mesmo, né? A bateria que é um puta software. É o melhor software de sequenciamento de bateria que eu conheço. E aí a gente montava as músicas nesse formato. Depois que a gente terminou a Metal Is My Life, aí eu pensei, cara, acho que agora realmente tá na hora da gente fazer um disco. A gente tem cinco músicas. E vamos fazer isso aí no final do ano passado. Vamos fazer pro ano que vem. Vamos fazer o disco do Massacration pro ano que vem. E aí a gente precisava, né? Pra um disco, fazer mais músicas. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a seguinte. Vamos regravar todas essas músicas. Porque pra fazer um disco do Massacration, a gente precisa ter realmente a moda antiga, né? Que o Massacration é o balote do heavy metal. Então vamos fazer de verdade, com batera mesmo. E tudo tem que ter a mesma sonoridade. Senão vai ficar com cara de coletânea, sabe? Então a gente foi pro estúdio, regravou todas as músicas, todos esses cinco singles. Deu o máximo pra que ficasse melhores que as versões originais. Principalmente a Metal Mulf, que é uma música que pra mim é pé no saco, aquela gravação primeiro. Porque eu tava, na época, desenvolvendo um hipotireoidismo e a minha voz tava uma merda naquela época. Tanto que se vocês forem ouvir a Metal Mulf, eu nem consigo ouvir, cara. Porque a voz do Detonei... Tá muito mais solta, né? Tá muito mais. Eu tive vários problemas de voz. Normal, né? Todo atleta de performance tem as zoeiras. A gente já conversou muito, já conversei com muita, várias vezes a respeito disso. Da minha pariseira, corda vocal. E depois desenvolveu esse hipotireoidismo. Que é a bateria do corpo, né, cara? Cara, se a tua tireoide não tá funcionando legal, a tua musculatura fica enfraquecida e a da voz foi o que aconteceu na época. E naquela época foi bem difícil fazer o Detonei-Tor. A voz tava áspera, tava rígida, tava estilo documentário do Bon Jovi, sacou? Mas, por sorte, eu tratei, tomo as medicações para hipotireoidismo todos os dias, fiz novamente sessão de fono por anos e anos. E hoje em dia a voz do Detonei-Tor tá tesuda. Se você vê o Metal Is My Life, o disco, a versão da Metal Mewth no Metal Is My Life, tá muito melhor, né? Então, assim, se você tá passando por um problema de saúde, batalhe pra consertar. Porque o corpo humano, ele é muito inteligente, ele utiliza mecanismos de compensação pra você se... pra você melhorar. Então, a gente resolveu regravar todas as músicas. Já tinha a Now Eppon Warp, que era a sexta música. E aí a gente precisou fazer mais cinco, né? E aí que foi do caralho, porque a gente fez essas músicas em duas semanas. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Caralho, maluco.